Eu estou aqui na CIS Autopeças, ZAP 988976714, estamos aqui em Santa Carolina, no Sumaré, divulgando o evento que vai acontecer agora no domingo, do carro antigo aqui no shopping, e tudo o que você precisar de peça, matéria de nacionais importadas da linha leve, óleos e tudo mais, você encontra aqui na CIS Autopeças 38643046 e o 988976714, Reginaldo Romanini, divulgando os eventos dos carros antigos na região. Obrigado. Obrigado.